Você pensa que eu aguento Tá distante de você Teu amor é minha festa Teu amor é um prazer Você pensa que eu aguento Tá distante de você Teu amor é minha festa Teu amor é um prazer Você me feita e faz Meu coração ficar no ar Admi se eu não tivesse O teu colo pra me deitar Você tem que tá comigo Você tem que tá aqui Pra se misturar gostoso Para me fazer feliz Você tem que tá comigo Você tem que tá aqui É bom Pra se misturar gostoso Para me fazer feliz Você tem que tá comigo Você tem que tá aqui Pra se misturar gostoso Para me fazer feliz Você tem que tá comigo Você tem que tá aqui Pra se misturar gostoso Para me fazer feliz Vamos embora Pra se misturar gostoso Você tem que tá aqui 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 Obrigado.